Na Paz de Deus Caminhando pela estrada Vou empurrar aquele lugar O que eu vou encontrar Na Paz de Deus Na Paz de Deus O que aconteceu? Na Paz de Deus O que aconteceu? Na Paz de Deus Na Paz de Deus Ricardo Santos e o que ela se fousa Vamos nessa! Na Paz de Deus Vou seguir no meu caminho Na Paz de Deus Eu sou em presta de chegar Na Paz de Deus Caminhando pela estrada Vou empurrar aquele lugar Onde o aval encontrar Na Paz de Deus Caminhando pela estrada Vou empurrar aquele lugar Onde o aval encontrar Na Paz de Deus Caminhando pela estrada Onde o aval encontrar Onde o aval encontrar Onde o aval encontrar Caminhando pela estrada Vou em busca da felicidade, quem já vai me cortar Na paz, tudo voltou na fé, eu não sei se eu pensar de mar Eu me chego nos braços da noite, e deixo a noite me abraçar Vou em busca da felicidade, quem quiser deixar meu valor Vou em busca da felicidade, quem já vai me cortar Eu me chego nos braços da noite, eu não sei se eu pensar de mar Eu me chego nos braços da noite, quem já vai me cortar Os ideais, que brilham na minha granada, estão junto com o tempo e com nova coragem Vai inventar, a vida com sabedoria, são a bondade, a verdade e a simplicidade Vai inventar, a vida com sabedoria, são a bondade, a verdade e a simplicidade Eu me chego nos braços da noite, eu não sei se eu pensar de mar Eu me chego nos braços da noite, eu não sei se eu pensar de mar Eu me chego nos braços da noite, quem já vai me cortar Na paz, tudo voltou na fé, eu não sei se eu pensar de mar Eu me chego nos braços da noite, e deixo a noite me abraçar Vou em busca da felicidade, quem já vai me valer Eu em busca da felicidade, quem já vai me valer Eu me chego nos braços da noite, quanto tempo eu quero me valer Eu me chego nos braços da noite, eu não sei se eu designers Eu me chego nos braços da noite, eu não sei se eu pensar de mar Pai de ver, na minha roupa na estrada, Porém, por causa da felicidade, E não vai me contar. Pai de ver, na minha responsabilidade, Por causa da felicidade, E não vai me contar. O que vai, E o que não é minha jogada, E o que não tem o teu peito, Não é da coragem, Pra ir pra cá, A diva com sabedoria, E não vai me contar. A diva com sabedoria, A diva com sabedoria, E não vai me contar. A diva com sabedoria, Pai de ver, na minha roupa na estrada, Pai de ver, na minha roupa na estrada, E não vai me contar. Pai de ver, na minha roupa na estrada, E não vai me contar. Pai de ver, na minha roupa na estrada, Na paz de Deus, caminhando pela entrada Cada vez que te faz, o dia vai lhe contar Na bola da mão, na paz de Deus, o dia vai lhe contar Na paz de Deus, caminhando pela entrada Na paz de Deus, caminhando pela entrada O dia vai lhe contar Na paz de Deus, caminhando pela entrada O dia vai lhe contar Na bola da mão, na paz de Deus, o dia vai lhe contar Na paz de Deus, caminhando pela entrada O dia vai lhe contar Na paz de Deus, caminhando pela entrada 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 Na paz do Deus, recebendo o meu caminho Na paz do Deus, eu sem pressa de chegar Na paz do Deus, caminhando pela estrada Vou em busca da felicidade, onde o diabo vai me encontrar Na paz do Deus, caminhando pela estrada Vou em busca da felicidade, onde o diabo vai me encontrar Na paz do Deus, na paz do Deus